Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente. Agora iniciando aqui com a S10, muito nova, gente, de ano aí 2017. Vocês vão se interessarem, tá, gente? Vamos lá? Então, gente, aqui, ó, uma S10 a diesel, tá, gente? Muito bonita aí, completa, tá, gente? Com a S10 de ano 2017, 135 mil é a pedida, gente. Apenas 135 mil é a pedida. Com apenas, gente, 61 mil km rodado. Apenas 61 mil km rodado, gente. Essa S10. Telefone para contato para estar negociando essa S10, gente. É o DDD 81, é o 999-814821. Você fala aí com o seu Antônio, tá, gente? Vamos dar um giro, tá, com um branco aí uniforme, uma cor muito bonita. Um branco uniforme, vamos ver aqui, ó, em cima, ó, para vocês verem. E, realmente, está muito bonita. Com vidros escuros, tá, gente? Os pneus estão novos. Pneu muito bom mesmo. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Vai rodar bastante. Ok, gente? Essa S10 já com praca Mercosul, tá, gente? A diesel, tá, gente? A diesel. Vamos mostrar ali, vamos dar um giro. Motor aí, como eu já vi aqui, é o motor 2.8. Aqui, ó, vou focar para vocês. Isso. Agora aqui, ó. Vamos mostrar aqui logo. Deixa eu mostrar aqui logo o interno e a gente já mostra o motor. Controle aqui de vidros na porta. Vidro elétrico nas quatro portas, gente. Nas quatro portas aqui, ó. Os pedais. Está ok os pedais. O volante. Ok. A chave dela é essa, é? É, a chave canivete. Chave canivete aqui, gente, ó. Ok. Chave canivete. Ela mostra aqui no painel, tá, gente? Porta aberta e tudo mais. É, tem uns comandos aí. Aqui, ó. Painel aqui, ó. Com porta USB aqui, ó. Porta USB. Você está carregando seu smartphone. Com som. Ok, gente? Com aqui acendedor de cigarro também. Além da porta USB, você pode botar mais uma porta USB aí. Através do acendedor de cigarro, né? Com compartimento aqui gigante, para você colocar bastante coisa. Garrafa, moeda, tá? Com câmbio aí, ó. Muito bem construído. Com os bancos. Está com prático aqui. Controle de elevação. Os bancos estão novos. Ela é nova, né, gente? Toda nova. Como vocês estão vendo. 2017 é o ano. Está muito extra mesmo. Essa, S10. Agora, vamos mostrar aqui para vocês, gente. Vamos mostrar aqui, ó. O teto. Vamos mostrar aqui o motor. Aqui, gente. A parte aqui do motor. Totalmente enxuta aí, gente, ó. Sem nenhuma gota de óleo de nada. Toda enxuta. Toda enxuta aqui o motor, gente. Bateria. Aqui, ó. Então, está muito extra mesmo. Muito bonita. Completa. Então, é isso aí, gente. Mais uma vez aí, os interessados. Está negociando aí essa S10 de cor branca. Muito bonita. Uma cor uniforme. Você liga aí para o contato. DDD 819-9981-4821. Falar com o Sr. Antônio. Valeu. E até o próximo vídeo, gente. Valeu, amigão. E até o próximo vídeo, gente.